Olha, a Polícia Civil encontrou munições antiaéreas, já pensou nisso? Munição antiaérea na área rural de Mafra, Planalto Norte. Quem traz a informação é o nosso parceiro Ednei Vassoaski. Oi, Ednei. Fala pra gente que história é essa. Essa ocorrência, Juno, começa no dia 30 de março, quando um menino de 15 anos foi brutalmente agredido por outros dois homens que estariam armados à época. Pra você ter uma ideia, essa surra que ele levou no bairro Rio Branco 2, na cidade de Mafra, foi tão grande que ele chegou a romper o baço e está internado ainda no Hospital São Vicente da cidade de Mafra, por conta disso. Aí então, a polícia solicitou junto ao Poder Judiciário, uma ordem de prisão, mandado de busca e apreensão também, na casa desses suspeitos. E aí então, com o deferimento por parte do Judiciário, nesta semana, esse mandado foi cumprido. E aí então, que na casa desses dois meninos, esses dois suspeitos de agredirem esse rapaz de 15 anos, eles não conseguiram localizar os suspeitos, mas localizaram algo bastante surpreendente. Na casa de um dos envolvidos, foram encontradas várias munições de calibre 36, uma munição de calibre 7.62 e outra de calibre .50, cujo armamento tem potencial antiaéreo. antiaéreo, isso mesmo, pode derrubar aviões. Como os dois suspeitos não foram encontrados em casa, agora eles são dados como foragidos, né? E a polícia está tentando entender como que uma munição, né? Que é de uso bastante restrito, foi encontrada na casa de um desses suspeitos. A investigação, portanto, continua, Juno. Ô Ednei, sabe que eles falam aí que Curitiba é a Rússia brasileira, mas eu estou achando que é o norte do estado, Planalto Norte, nossa região aí do Ednei, principalmente, porque é cada caso, cada assunto diferente que o Ednei traz, hein? Já imaginou, meu amigo? Em Mafra, cidade tranquila, pacata, de repente tem uma munição antiaérea. Aonde que isso foi aparecer em Mafra? A gente vai ficar sabendo, porque o Ednei certamente está acompanhando esse caso de perto. A gente vai ficar sabendo, que a gente vai ficar sabendo,